Bom, eu vou indo porque daqui até o estúdio é uma viagem. Tá bom. Eu posso saber por que tanta pressa? É que o Flávio Silvestre... Me convidou pra assistir o programa na plateia num lugar de destaque. Ah, é? Quer dizer que é essa correria toda pra virar macaca de auditório. Ora, não seja bobo. Vou lá torcer ao vivo pro Eric. E eu vou indo porque eu já tô atrasada, tá? Tchau, filha. Tchau. Mas isso é um ridículo, isso é absurdo. Uma mulher fina como a Olga, num programa de auditório. Que bobagem, Nabuco. A mamãe só tá querendo se divertir. Você tá com ciúmes assim. O que é isso, dama? O que é eu com ciúme? Ah, você tá delirando. E aqui estão os três finalistas de Academia vs. Academia. Vamos recebê-los. Henrique Luiz Azevedo, que responde sobre poesia. Vitologia. Yes! Ériclis Barreto, que responde sobre vitologia grega. E a presença feminina, um colírio para os nossos olhos. Camila Leal, que responde sobre futebol. Isso é coisa de sandalinha. É. Ô, Mocotó, toma cuidado que você já se ferrou uma vez por causa disso, hein? Um deles será o Feliz Menor, um prêmio de 20 mil reais. E vai poder realizar um sonho da sua vida. Vamos então ao que todos esperam. Ah, não, mas antes eu gostaria, por favor, eu gostaria que a câmera, esta câmera aqui, eu gostaria que ela focalizasse aqui na plateia uma amiga muito querida que está me dando a honra de me visitar, de me prestigiar no Academia vs. Academia. Olga Prata. Olga, que prazer receber você. Algum recado? Eu tenho um recadinho pra casa, lá pros amigos, hein? Pra que ela cair? Bom, eu queria mandar um grande abraço pra você, um grande beijo de sorte pro Ericlis e um abração pra turma da Academia Malhação. Obrigado. E vamos agora ao que todos estavam esperando. Camila Leal. Como se chamava o jogador Garrincha? Manuel Francisco dos Santos. Absolutamente correto! E agora a pergunta vai para o nosso Henrique Luiz. Qual é a frase mais famosa do poema Ijucapirama, de Gonçalves Dias? Nossa, isso é muito fácil. É... Meninos, eu vi. Absolutamente correto! E agora o nosso Henrique Luiz, pô! Agora o nosso Henrique, com a sua mitologia grega. Atenção, Henrique. Num concurso estimulado por Eris à discórdia, quem foi escolhida pelo juiz Paris como a deusa mais bonita do Olimpo? Foi a deusa Afrodite que prometeu a Paris a mão de Helena em casamento. Absolutamente correto! É, acho que não falta mais nenhum detalhe para o meu vesperal cafona chique. Esse é seu estilo, né, Magali? Oi, gente. O que está rolando aqui? A festinha, é? É uma festa para comemorar a grande vitória do Erics. Tá curtindo? É, tô. Mas só tem isso aqui para beber? Só, minha filha. Mócaretice. Festa aqui na academia só rola de cerveja para baixo. Mas você já pode aquecer as turbinas para a night. Tudo bem. Você quer que eu te ajude em alguma coisa? Aí, Léo! Vem cá! E aí, tranquilo? Tudo bem? Léo, tu viu o absurdo? O que aconteceu? A academia inteira parou só para ler aquele caipirão concorrendo na televisão. Tá certo, né, Romão? O cara está defendendo as cores da academia, né, cara?